A festa da Assunção de Maria, o dia que segundo a tradição católica Nossa Senhora a Mãe de Jesus teria subido aos céus de corpo e alma, é o feriado mais importante do verão em boa parte da Europa, mas sobre Maria, a Mãe de Jesus, o pouco que sabemos vem dos registros bíblicos, ou seja, profundamente contaminados por uma visão simbólica. Não acredito que seja possível inferir verdades históricas, saber quem foi Maria, a Mãe de Jesus, comenta o historiador André Leonardo Cebitarese, professor do Instituto de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro, autor do recém-lançado Jesus de Nazaré. Ele aponta como a provável primeira menção a uma mãe biológica de Jesus, a carta escrita pelo apóstolo Paulo ao povo de Gálatas. Ele fala sobre o processo de encarnação de um ser angélico no seio de uma mulher, como quem diz que Jesus nasceu de uma mulher. É um documento dos anos 50 do primeiro século, mas não fala nada além disso, nem sequer fala o nome da mãe de Jesus, diz o pesquisador. A também pesquisadora Mirticelli Medeiros concorda que as fontes históricas sobre Maria são bem escassas. Além do Evangelho e dos Atos dos Apóstolos, não há nenhuma outra fonte que descreva sua trajetória do ponto de vista histórico. Mas há indícios que permitem acreditar que ela teria se tornado esposa de José ainda adolescente, como era de praxe entre as famílias judaicas daquela época. Os historiadores acreditam que ela teria sido apresentada a José aos 14 anos de idade, porque de acordo com aquela época, a mulher deveria ser dada em casamento logo cedo porque era considerada fonte de inquietação para os pais. Sendo assim, segundo a visão da época, melhor que ela fosse prometida já no começo da puberdade. Como qualquer outra moça da época, ela pode ter se casado com 14 ou 15 anos de idade no máximo. Especialistas defendem que como mandava tradição da época, Maria foi prometida a José quando tinha por volta de 12 anos. E isso não deve espantar, pois era tradição na época. E isso nos permite supor que ela teria nascido por volta do ano 18 antes de Cristo. Normalmente, a jovem conhecia o futuro esposo no dia do casamento. A ideia de namorar inexistia. Essas meninas viviam junto à família e, portanto, só iriam conhecer o marido muitas vezes na cerimônia. O matrimônio era uma relação de acordo entre as famílias. O historiador Tia Vitaresi lembra que essa situação acabava legando ao homem a responsabilidade de educar sexualmente a sua jovem esposa. Mais velho, o futuro marido já seria alguém maduro. Era alguém que poderia e deveria ter experiência sexual, enquanto a mulher deveria saber cuidar da casa, fazer comida. Uma educação de subordinação em relação ao homem ao futuro marido. O historiador lembra ainda que as referências à mãe de Jesus nos evangelhos são todos registros feitos posteriormente à morte dela. Marcos escreveu nos anos 70 do século I. A seguir, temos referências à Maria nos evangelhos de Mateus, de Lucas e de João. Mas tudo isso é material bastante tardio. Segundo o historiador, há de se ter muito cuidado no que se fala sobre ela como sendo dado historicamente comprovado. Há um enorme viés teológico em todas essas falas. Ele sugere, portanto, partirmos do enquadramento para tentar entender a biografia de Maria. O enquadramento corretíssimo é Jesus como judeu de nascimento, vida e morte. Portanto, sua mãe era uma mãe judia. Quando consideramos os dados arqueológicos vindos de Nazaré, publicados pelo pesquisador britânico Ken Dark em 2001, Maria, bem como seu filho Jesus, eram judeus de características tradicionais, alinhados ao templo de Jerusalém, possivelmente em uma família camponesa. O pai José também seria um judeu de origem camponesa. Tia Vitaresi lembra também de um ponto que pode justificar o fato de José, sempre apresentado como alguém mais velho, não aparecer nas narrativas de Jesus adulto. Para isso, ele recorre a pesquisas realizadas pelo historiador e teólogo irlandês John Dominique Croissant, que aventou a possibilidade de essa ausência sem razão de uma violenta repressão do exército romano ocorrida ao lado da pequena aldeia de Nazaré. Os romanos, para reprimir uma revolta camponesa, dizimaram os indivíduos que eles consideravam responsáveis. O historiador sugere que José possa ter morrido nessa repressão, mas também pode haver uma outra explicação. Maria poderia ser uma mãe viúva. Tiago Maerke, pesquisador da Universidade Federal de São Paulo, atenta para o fato de que Maria, não sendo uma mulher cristã e sim judia, teria tido um papel fundamental para a educação moral de Jesus. A concepção de Maria cristã é uma construção eclesiástica feita por padres, monges e teólogos. Maria era judia, frequentava a sinagoga. A ideia de uma Maria cristã, de uma cristandade em torno de Maria, é um produto da Idade Média, acrescenta o pesquisador. Segundo ele, na tradição judaica, a mulher é responsável por transmitir a tradição religiosa, os valores judaicos para os filhos. A mulher judia é uma mulher extremamente importante, influente no seio familiar. E por mais que não tenha função de destaque em relação ao poder, em uma sociedade onde poder está na mão dos homens, não podemos esquecer que as mulheres eram responsáveis pela educação dos filhos. Então podemos imaginar Maria como uma mulher importante na formação de Jesus, naquilo que Jesus se tornaria enquanto homem. E isso a coloca em lugar de destaque na história da salvação. Essa história da salvação é quando Maria transcende a figura humana para se tornar uma figura quase divina, uma instituição fundamental do cristianismo. Segundo Medeiros, o culto a Maria e sua colocação no projeto divino é algo que começa a surgir já no século II, quando o bispo Inácio de Antioquia descreve Jesus se referindo diretamente a Maria. Depois vem no mesmo século o também bispo Irineu de Lyon, que contrapõe as figuras de Eva e Maria. Eva no caso era a que gerou a morte e o pecado, e Maria a vida e a salvação. A oração da Ave Maria aparece originalmente em grego no século III, como nos muitos hinos marianos. A figura de Maria é uma das mais complexas do cristianismo. Há várias fontes e vários elementos que entram em cena para a formação da personagem. Além da tradição bíblica, há a própria tradição eclesiástica que foi se firmando com o passar do tempo. A construção de alguns dogmas, algumas verdades de fé que foram sendo construídas pela própria igreja e decretos papais a tornaram a personagem complexa e difícil de ser compreendida em profundidade. Um desses dogmas é o da virgindade da mãe de Jesus. Isso porque, com o passar do tempo, Maria passou a ser vista como alguém cujas necessidades humanas não seriam compatíveis. A igreja católica não considera Maria uma deusa, mas o destaque que ela ganhou na tradição a distancia daquilo que podemos chamar de uma mulher comum. Isso explica, por exemplo, a necessidade de apagar a sua sexualidade. Tudo que é humano a respeito dela começa a ser negado, o que gera uma série de polêmicas, como aquela de que Jesus teria tido irmãos ou irmãs, algo mencionado no Novo Testamento e que a igreja católica sempre procurou defender, interpretando o trecho como a tradução para primos e primas, em vez de irmãos e irmãs. Depois vem a questão da morte de Maria. Como alguém acima dos seres humanos comuns, ela não poderia ter tido a morte comum com os restos mortais perecendo sobre a terra em algum túmulo. Por isso veio a ideia da Assunção de Maria, a festa do 15 de agosto. Embora fosse uma tradição antiga das igrejas católicas romanas, ortodoxa, ortodoxas orientais e parte da Anglicana, a doutrina só foi formalizada em 1950 em um documento do Papa Pio XII. O texto diz que tendo completado o curso de sua vida terrestre, foi assumida de corpo e alma na glória celeste. Porém, a celebração já existia muito antes. A festa em si foi instituída tardiamente no século VII pelo Papa Sérgio I, mas já era celebrada no Oriente por monges da Palestina por volta do século V. A igreja católica só declarou a Assunção de Maria um dogma em 1950 com o Papa Pio XII. O que é obviamente inegável, por razões puramente biológicas, é que Maria tenha morrido. Sobre a longevidade dela, contudo, só há hipóteses. Há indícios de que Maria, após a formação da primeira comunidade cristã, que ocorreu logo após a morte de Jesus, teria passado seus últimos dias em Éfeso, na atual Turquia, onde foi assistida por João, discípula de Jesus e autor de um dos quatro evangelhos. Outra tradição sustenta que ela, embora tivesse vivido em Éfeso, teria voltado para Jerusalém, onde morreu com cerca de 50 anos de idade. Sobre o Monte Sião, os arqueólogos encontraram alguns epígrafes de peregrinos que passaram pelo local para venerar um túmulo antigo, datado do século I, que foi atribuído a Maria e sobre o qual foi construída uma basílica a ela dedicada. Bíblicamente, Maria teria testemunhado a crucificação e a morte de seu filho Jesus, e teria participado da primeira comunidade cristã, integrando um grupo de seguidores que iniciaram a propagação do cristianismo. Mas tudo isso é algo incerto. Não há como inferir com qual idade ela morreu. Não há qualquer projeção que nos permita isso. Os evangelhos associam Maria ao momento da crucificação. Para finalizar, o historiador Tia Vitaresi considera que essa narrativa pode ter sido construída de forma a dar um sentido ao papel da mãe de Jesus. As expectativas de vida de uma mulher eram infinitamente menores. Havia muitos riscos naquela época, sobretudo durante os processos de gravidez e parto. Olá, eu sou a professora Zilma. Então, gostou do vídeo? Se sim, não esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e comentar no vídeo abaixo. Até o próximo! Tchau! Tchau!